No quadro Meu Bicho de Estimação, desta segunda-feira, você vai conhecer o Amarelo, um cachorro da raça Golden Retriever, que passa o dia inteiro dentro de uma loja. Veja. Música de Abertura Vamos passear? Hein? Gente, dá uma olhada, ele é muito fofo. Quem vem aqui comprar um colchão ou algum acessório, enfim, tem a companhia do Amarelo. Tudo bem com você? Gente, olha ele lindo, tem um pelo macio, é super carinhoso, mas ele deve pesar, eu acho que uns, olha, pelo menos uns 30, 40 quilos. Mas eu vou conversar com a dona dele. Música de Abertura Amarelo, ela e o esposo, né? Sim. O Éder, né? Tem o pai e tem a mãe. Agora, tu é a mãe de uma senhora criança, né? É o meu bebezão do meio, né? Tenho mais dois. Tenho a Jujuzinha, uma cachorrinha mais velha. E daí eu tenho o meu filho, bebezinho, né, de ano e cinco, que é o humano do Amarelo. O Amarelo é o mano da turma. Sério? Ele tem um ano e cinco? O mano, o Amarelão, tem três anos e meio. Esse aqui é o Amarelão? Isso, o Amarelo. Ah, e daí tem o outro? É, daí o outro é o meu filho mesmo, um bebezinho. Ah, é um bebê? Isso. Ah, entendi. Mas eu trato todos eles iguais, todos são meus filhos, tenho três. Pra quem me conhece, conhece a família, sabe que são três filhos, não vem que não tem. Não vem que não tem, né? Quantos quilos ele peça, mais ou menos? Olha, ele tava com 48,5, mas tá no regime. Tá? Tem que emagrecer, tem que chegar nos 44. Sério, e como é que vocês resolveram adotar um cachorro e deixar ele circular na loja? Porque ele não é um cachorrinho, né? Ele é um senhor cachorro, né? Então, ele é um cão de companhia. Então, até a prof lá dele, que ele foi pra aulinha há dois anos e meio, tava quase dando aula. E ela comentou, olha, o Amarelo vai ser um, ele é um cão de companhia, ele vai ficar com vocês lá na loja. Quando a gente decidiu trazer ele pra nós, pra morar com nós aqui na loja, né? Então, daí ele é bem carinhoso, quieto, ele acalmou bastante. Então, ele fica com nós aqui na loja, atendo cliente, ele fica junto, ou fica ali na frente. Não incomoda, ele acalmou muito mais, né? Por ele ser um cão de companhia. Então, não precisa de espaço, não é pátio, isso. É bem o contrário, né? É um cachorro grande, mas ele precisa de carinho e companhia. Gente, mas ele é muito engraçado. E como é que é a relação, por exemplo, do Amarelo com os clientes, assim? Ah, é bem legal, olha, posso dizer que 99% gostam de cachorro, né? Hoje tá todo mundo, e ele é muito carinhoso, olhar pra cara dele, né? Que tu vê que ele é um amor. E eles se dão bem, então chega, eles assustam um pouquinho pelo tamanho. Mas a gente fala, ó, só tem tamanho, ele é um amor. Aí, dali a pouco, o Amarelo já pede um carinho, faz um jeitinho e daí fechou. Vocês moram aqui em cima da loja? Sim, nós moramos em cima. Mas então é mais tranquilo pra transportar? É, então, daí ele desce a hora que ele quer, mas geralmente no horário de expediente ele tá na loja. Ele cumpre ali as horinhas dele de trabalho e depois do expediente ele fica mais um pouco e sobe. Que graça! Qual que é a raça dele? Ele é um Golden Retriever. Golden Retriever. Gente, mas ele é muito lindo, ele é muito fofo, sabe? O cachorro é legal porque tu sente o carinho que ele tem pelo dono, né? E ele, tu chega aqui na loja, um outro dia eu ainda disse assim, gente, tem que levar esse cachorro no quadro do meu bicho de estimação. Porque a gente chega aqui e é recebido por ele e é muito bacana essa recepção do amarelo. Sim, é bem calorosa, né? É bem calorosa. Ele vai recepcionar. O cliente, assim, ele vem uma vez, faz um orçamento e o amarelo conhece. Ah, e se gostou dele, passou a mão. Na segunda vez, geralmente quando ele vem pra fechar a compra ou volta novamente, o amarelo acha que é visita pra ele. Então ele vai recepcionar esse chacoalha todo. Então ele não entende, eu acho, direito, ele acha que tudo é visita pra ele. Tudo é visita, é pretencioso o seu amarelo, né? Tudo gira em torno dele, ele é a principal. Gente, o amarelo, ele é tão cativante que mesmo se ele não quer vir, não tem problema nenhum. A gente vai até ele, porque ele tem uma cara muito querida. Agora fala pra gente, ele tem quanto tempo mesmo? Ele tem três anos e meio. Três anos e meio. Em três anos e meio, e bom, ele cresceu tudo isso, gente, ele é enorme. Bom, você aí de casa já tá mais ou menos tendo uma noção, mas ele é muito calmo. Ele é mais calmo que a minha outra cachorrinha, por exemplo, que pesa 1,7 kg e tem quase 8 anos. Eu achei ele muito dócil. E aí, então, eu quero agradecer por você ter aceito. Você sabe que a gente tá falando dele. É? E eu quero também agradecer a você, queridão. Obrigado pela recepção, viu? Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigada, Tiago. Nós que agradecemos aí, mostrar o nosso bebezão. O que é o nosso bebezão? Obrigado. Obrigado, Tiago. O que é o nosso bebezão?